Dominique já está novamente aqui no meio-dia, rodada da Copa de Santa Catarina recheada de gols, Domi. Recheada, Maria, porque final de semana teve rodada aqui na tela do SCC-SBT da Copa Santa Catarina de Futebol Median Bet. E no sábado a gente teve um super confronto entre Concórdia e Figueirense e o Felipe Bastos conta mais detalhes agora. Olá, Domi, a todo mundo que acompanha o SCC-SBT, foi um fim de semana feliz para os torcedores do Concórdia que vieram aqui no estádio Domingos Machado de Lima e viram a goleada do Galo do Oeste diante do Figueirense. E o primeiro gol saiu logo aos dois minutos de bola rolando. Galdêncio dominou dentro da área e bateu forte, sem chances para o goleiro Juan Carneiro. O Figueirense chegou nessa falta. Samuel bateu colocado e a bola foi sobre o gol. Mais um contra-ataque rápido do Concórdia e Rosseto, sozinho, dentro da área, ampliou a vantagem 2 a 0. Aos 23 minutos, mais uma cobrança de falta e Rosseto, de novo, no ângulo, marcou o terceiro do Galo do Oeste. Feliz, né? Feliz pelos dois gols. Espero fazer mais gols com a camisa do Concórdia. Agora é trabalhar durante a semana e ir lá jogar contra o Nação e fazer um bom jogo lá. A segunda etapa foi marcada por algumas chegadas do Figueirense, que tentou diminuir o placar, mas sem grandes oportunidades claras de gol. E o placar ficou assim mesmo. Concórdia 3, Figueirense 0. Primeiro eu começo a pedir desculpa ao torcedor do Figueirense pelo que foi apresentado hoje. Sinceramente, primeiro tempo para se esquecer, primeiro tempo onde jogaram por jogar, sem vontade, sem dignidade, sem honrar essa instituição que é gigantesca, sem interesse pelo jogo. Não criamos nada e praticamente vimos o Concórdia jogar o primeiro tempo. O trabalho da semana é muito nisso, é fazer com que esses meninos acreditem naquilo que a gente tem condições de fazer. Não é aleatório, não é ao acaso. A gente conversa bastante, trabalha bastante, tenta ajustar bastante para não dar espaço ao adversário, principalmente em setor defensivo. As duas equipes voltam a campo no próximo fim de semana, domingo, 3 horas da tarde. O Concórdia enfrenta fora de casa a equipe do Nação e o Figueirense recebe a equipe do Ercílio Luz, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Voltamos ao estúdio. Valeu, Felipe. Bora conferir os demais gols dessa segunda rodada da Copa Santa Catarina. Na Arena, Joinville ficou tudo igual para a Nação e Jeque. O defensor Gessé usou o braço e o árbitro marcou o pênalti. Lucas de Sá não desperdiçou a cobrança e mandou para as redes. Gol na rede! Gol! O goleiro Basílio do Joinville se complicou na hora de sair jogando e acabou também cometendo pênalti. Foi tá marcado o pênalti! Gênesis, assim, empatou o jogo. Gênesis, tá na rede! Paul soltou o pé de longe e contou com um desvio no meio do caminho para virar o placar para o Aure Azul. Já no segundo tempo, após escanteio, Breno Santos chutou forte. A bola morreu nas redes. Tá na rede! Gol! E de novo, usando a bola parada, o Joinville virou a partida. Nuno pulou mais alto que todo mundo e de cabeça fez o terceiro. Tá na rede! Já saiu o Alessandro. Mas Henrique deu um peixinho livre de marcação após cobrança de falta e empatou o jogo. Final no norte do estado, nação três, Joinville também três. Autoriza Sinésio Mendes Júnior. Júlio César aproveitou o rebote do goleiro e fez um a zero para o Barra contra o Marcílio Dias no Gigantão das Avenidas. Gol! Júlio César! O marinheiro foi para a pressão e Marquinhos conseguiu deixar tudo igual. Final em Itajaí, Barra 1. Marcílio Dias também um. Gol do Marcílio! Marquinhos! Lembrando que Chapecoense e Ercílio Luz fecham hoje, às sete e meia da noite, a segunda rodada da Copa Santa Catarina de Futebol Meridian Bet. Então vamos conferir o telão, como está a tabela de classificação. Concórdia com essa vitória, assumiu a liderança com quatro pontos e está empatado com o Marcílio Dias. Ercílio Luz com três pontos, Joinville dois. Chapecoense que joga hoje um ponto. Nação também, Barra e Figueirense todos com um ponto. Lembrando que hoje tem Chapecoense e também Ercílio Luz. Agora a gente fala do final de semana, que rolou a vigésima sexta rodada do Brasileirão Série A. E o nosso representante do futebol, o Criciúma, não se deu nada bem. E também foi marcado por clássico. Olha só! No Allianz Parque, o Palmeiras goleou o Criciúma. Já no primeiro minuto de jogo, Flaco Lopes abriu o placar para o Verdão. Felipe Anderson teve apenas o trabalho de empurrar para as redes e assim fez dois a zé. Estevão fez boa jogada e Tobias Figueiredo tentou cortar e mandou contra. Na etapa final, Estevão, em contra-ataque, fez o quarto. O quinto gol saiu dos pés de Rafael Veiga em cobrança de falta. Golaço! Final em São Paulo, Palmeiras 5, Criciúma a zé. Em clássico carioca, ninguém levou a melhor. Gols tivemos apenas no segundo tempo. Gerson chapou bonito no cantinho do goleiro e fez 1x0 para o Flamengo contra o Vasco da Gama. E aos 41 minutos, Felipe Coutinho fez o seu primeiro gol após o retorno ao gigante da colina. E ficou assim no Maracanã. Flamengo 1, Vasco também 1. Então depois dessa rodada, bora ver como é que ficou a classificação da Série A. Botafogo venceu e está na liderança com 53 pontos. E a elite tem o Palmeiras com 50, Fortaleza com 49 e Flamengo fechando o G4 com 45 pontos. O nosso representante da elite está na 15ª colocação com 28 pontos. E olha, agora a gente vai falar de 26ª rodada da Série B. Porque teve a abertura com o Havaí na Serrinha e acabou perdendo. Mas o Brusque e a Chapecoense fizeram o dever de casa e venceram os confrontos. Olha só. Na Arena Condá, a Chapecoense venceu de virada o Ceará. O Vozão saiu na frente após Pulgar cruzar a bola e Mancha acabar desviando contra o próprio gol. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Jonathan de cabeça empatou a partir. E na etapa final, Marcelinho mandou uma bomba na gaveta. Golaço. E terminou assim no Oeste. Chapecoense 2, Ceará 1. No Gigantão das Avenidas, o Brusque ganhou do Vila Nova. E já tivemos bola na rede no primeiro minuto de jogo. Dentinho mandou um foguete e fez 1x0 para a equipe quadricolor. No segundo tempo, após contra-ataque, Diego Matias ampliou o placar. E Elias de cabeça descontou para o Vila. E no contra-ataque, Keké fechou a conta e garantiu a vitória para o time do Vale. Final em Itajaí. Brusque 3, Vila Nova 1. E agora a gente confere como estão os times aqui de Santa Catarina na tabela de classificação. O Havaí com essa derrota segue na oitava colocação com 37 pontos. Já as duas outras equipes seguem para sair ali da zona de rebaixamento. A Chapecoense está na 17ª colocação com 28 pontos. E o Brusque na 19ª colocação com 26 pontos. A gente continua acompanhando os nossos times aqui do estado. Mas agora a gente vai sair um pouco dos gramados e a gente vai para as areias. Porque nesse final de semana, Santa Catarina recebeu atletas internacionais em um evento que comemorou a população do beat tênis. A Júlia Matos tem todos os destaques. Jornada do esporte italiano pelo mundo. O encontro reuniu jogadores profissionais e amadores, o consulado italiano e atletas do ranking mundial. O evento é um marco para o país europeu. É um momento de encontro, porque a diplomacia do esporte é uma ferramenta flexível, diferente para atrair os jovens. Não só descendentes italianos, mas brasileiros, jovens, para um futuro de ligação maiores entre a Itália e o Brasil. Para os competidores não faltou energia. E a beleza da orla de Balneário Camboriú só ajudou. Jogar um torneio sempre é bom, a gente sempre se puxa, a gente sempre quer participar. É muito legal. O beat tênis mudou a minha vida, como muda de muitas pessoas. O beat tênis está bombando pelo mundo. Então é muito legal porque ele é de todas as idades. Desde bebezinho, criança de um, dois anos que já consegue pegar na raquete e já está jogando. Tem muitas pessoas que nunca imaginavam fazer um esporte. Começou a fazer esporte, amou e o que aconteceu nunca mais parou de fazer. O esporte italiano se popularizou e hoje é praticado oficialmente em 50 países, entre eles o Brasil. As quadras de beat tênis reúnem adeptos dessa prática que mistura tênis e areia de praia. Como prova dessa influência, Balneário Camboriú abre as portas e se torna palco deste evento que celebra o esporte e atrações culturais. Diego Bolatinari, número um na Itália e décimo quarto no ranking mundial, participou do evento. Pensar que eu comecei na praia, aí perto da minha casa. Nunca imaginei isso de um dia ser aqui no Brasil, até agora morando aqui no Brasil, né? Essa mistura Itália e Brasil vai dar certo? Sim, sim, com certeza vai dar certo. Tipo, os brasileiros estão vendo que gostam muito do italiano, mas também na Itália são sempre bem vistos os brasileiros. E o Diego, campeão mundial, me desafiou a uma partida. Não estou vestida de acordo, mas eu acho que o Diego vai entender, né? Sim, sim, está perfeito assim. Sou pé na areia, traquete na mão e vamos jogar. Vamos lá, vamos lá, vamos ver? Aprendi umas jogadas e quem sabe entro para a competição na próxima, viu? Nesse final de semana, a gente vai deixar para quem sabe. A jornada contou com apresentações de música e venda de equipamentos para o esporte. E a expectativa é que esse encontro se repita no ano que vem. Olha a Julinha mostrando que é craque no BTB. Você viu? Mandou bem, Júlia. A gente não conhecia esse seu lado esportista, não? Muito bom. Arrasou. Valeu por hoje, Domi. Valeu, Maria. Amanhã eu estou de volta e todo mundo está na hora também. Combinado, até lá. Tchau, tchau.